E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial Milena, que está aqui para ter mais uma entrevista E recebe agora esta banda melhor Não vai voltar não Não vai voltar não é especial para nós E quando temos a satisfação de chamar sua amiga Queremos também que todos os seus sonhos se tomem realidade E que sua vida seja repleta de felicidades em todos os momentos Parabéns, amiga Desejamos no coração muita paz e alegria em sua vida Seus amigos Manuele, João, Tainá, Luzia, Manuela, Chiquinha, Amanda, Mariana E Edwin, Júnior e Fogo Parabéns, amiga Que esse braço se repita Com muitos e muitos anos E a questão dos braços dos idiomas Feliz Anuncio Centro de Telefone Saia Paso Paso Pressem Pilgrina ảQUA Falou Per truck Labrador Estes Excesse Tras Paso Parabéns a você, minha escamada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, minha escamada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, minha escamada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida